Se você puder perdoar meu coração Não tive a intenção de ser o que fui pra você Deixar lá agora Sinto poder ter feito chorar Se você puder perdoar meu coração Não tive a intenção de ser o que fui pra você Não quis se magoar Se cortou até te perdoar chorar Não posso acertar O que fui feito no passado Se eu pudesse Eu não faria 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 Se cortou até te perdoar meu coração Não tive a intenção de ser o que fui pra você Não quis se magoar Sinto poder ter feito chorar Sinto poder ter feito chorar Não posso acertar Não posso acertar Eu não faria Eu não faria Eu não faria Eu não faria A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música